A troca dos imóveis foi oficializada por meio de um projeto de lei aprovado recentemente por unanimidade pelos vereadores. Com a aprovação do projeto, o antigo fórum na Praça Getúlio Vargas, no centro de Caratinga, passou a pertencer à Câmara Municipal. E o imóvel onde estava sendo construída a sede própria do Legislativo, na Avenida Professor Armando Alves da Silva, a ser de propriedade da Prefeitura. O prefeito Wellington Moreira disse em coletiva de imprensa em seu gabinete nesta quarta-feira que a proposta de trocar os imóveis já havia sido feita ao Legislativo anteriormente. A negociação foi retomada assim que o vereador Paulo Barbosa Marques, o Paulinho, assumiu a presidência da Câmara. E ele de pronto, obviamente depois de conversar com os vereadores, entendeu que ali, naquele local, funcionará melhor a chamada Casa do Povo, que literalmente é a Casa do Povo, mais próxima da população. O acesso é muito mais fácil, para a população também a visibilidade é maior. E isso demonstra que, em momento algum, os vereadores estão preocupados em se esconder da população. O objetivo deles é se aproximar mais da população. Vontade de todo o povo do Caratinga que a Câmara não fosse para lá. Não é por questão de criticar ou achar que fizeram errado. Claro que não. Lógico que a intenção foi a melhor possível. Mas, às vezes, não ouviram o povo, porque, a partir do momento que eu tomei posse, toda hora chegava um e falava. Até que eu, mas o doutor Hélio, que sentamos, conversamos, imediato também, ele não pôs obstáculo nenhum na hora. E vamos fazer essa permuta aí. Eu conversei com os vereadores, claro que sem a Câmara. Eu apenas estou presidente de Câmara e sou presidente, graças a todos aqueles vereadores que estão lá. E todos concordaram. Isso é eles também, isso não estaria sendo concluído, não. A gente agradece a sensibilidade de todos os vereadores, da pessoa, do presidente, do Paulinho, que entenderam também essa necessidade e que está sendo bom para ambas as partes, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Segundo o prefeito, assim que houver a transferência da Câmara para o antigo Fórum, o Executivo vai utilizar o espaço onde atualmente funciona o Legislativo para instalar órgãos da Prefeitura que estão em imóveis alugados. Para o prefeito, a permuta de imóveis era uma medida necessária e importante, principalmente no sentido financeiro. O Ellington afirmou que o município só tem a ganhar em termos de economia. Eu posso te garantir que essa economia para o município, vou falar em questão de ano, não vou dizer para o restante do governo, é questão de 12 meses, por exemplo, nós teremos no mínimo, no mínimo, uma economia aí de 300 mil reais com essa permuta que está sendo feita hoje com o Legislativo, da utilização dos dois imóveis. Estou falando baixo, ela pode chegar aos 600 mil reais tranquilamente. E não só inclui seu aluguéis, mas você inclui as contas de água, as contas de luz que você acaba pagando. E quando você aluga um imóvel, a Prefeitura Municipal automaticamente também está pagando o próprio IPTU do imóvel, porque você sabe que todos os imóveis alugados aqui no município, o locador é que paga o IPTU. Então, englobando tudo isso, nós diminuiríamos aí, em algumas situações, serviço do vigia. Então, eu estou dizendo uma questão segura em todos os sentidos, não somente os aluguéis. Então, isso vai nos ajudar muito nesse sentido. Então, engloba tudo. Quando fala em uma economia de 600 mil reais, engloba todos esses fatores. A obra que era destinada à construção da sede da Câmara ficou paralisada durante anos por problemas judiciais. Hoje, segundo o prefeito, ela está em condições de ser retomada. O objetivo da Prefeitura futuramente, quando houver recursos disponíveis, é dar continuidade ao projeto já existente, com algumas modificações e construir um centro administrativo. Onde funcionará o gabinete do prefeito, todas as secretarias e alguns setores da Prefeitura também. O local lá era maravilhoso. E nós temos de fazer o quê? Eu acho que nós temos de fomentar o desenvolvimento do município. Principalmente o desenvolvimento imobiliário. E ali, eu acho que Caratinga tem tudo a crescer e a ganhar para aquele setor ali. O escoamento de tráfego é maravilhoso. A proximidade com a BR-116. Então, a trafegabilidade é muito melhor do que hoje no centro. A questão de estacionamento será melhor. Durante a coletiva, o prefeito também afirmou que o fato de um imóvel em construção que pertencia à Câmara ter sido alvo de um processo judicial não trará problemas futuros ao município. Não porque isso já foi devidamente sanado com a atual administração. Isso foi devidamente sanado, com auditorias foram realizadas. E certo é que, mesmo no passado, o que houve a interedição judicial ela não proíbe que você dê continuidade àquilo que está sendo construído. O questionamento da justiça foi no sentido de que o que foi gasto com aquilo que foi feito? É o chamado custo-benefício. Será que o que foi pago realmente foi aquilo que foi executado? E isso não impede que se retome a construção da obra que lá foi iniciada. Agora, se tivesse algum questionamento relacionado ao local que o local não podia ser construído era realmente a impossibilidade de construção do imóvel naquele local aí sim, a Prefeitura e tanta Câmara estariam impossibilitadas de fazer qualquer intervenção no setor. Mas essa intervenção judicial, na época, se deu em razão do questionamento do que foi feito e do que foi gasto. Algumas adaptações terão que ser feitas no antigo Fórum para transferência da Câmara. Por se tratar de um bem tombado como patrimônio histórico e cultural de Caratinga Paulinho ressaltou que o Legislativo está trabalhando com toda a cautela necessária. Tem que ser respeitado o tombamento, com certeza. Já estão andando atrás de uma arquiteta que esteja extremamente pronta para atender e com curso de tombamento. E um engenheiro também, para que a gente olhe como é que está para começar a iniciar essa obra, que é não só a vontade do presidente como de todos os vereadores. Então, eu estou tomando a providência já, imediato também. Parece que essa semana ainda já irá lá um arquiteto e um engenheiro já para fazer o que pode ser feito dentro da lei direitinho que a gente não pode de forma alguma, para não acontecer o que aconteceu com o Cine Brasil, não é, doutor Elio? Então, a gente tem que fazer as coisas muito bem feitas. E se Deus quiser, eu quero ver se até no início do ano nós já estamos praticamente quase passando para lá e vir trazer essa grande economia que vai ter para o município que é bom para o povo.